Vai! Romildo Fonseca da Silva, é real o nome dele? É real, de verdade. Você é o Romildo, assim, p****. Eu tô acostumado a ver vídeo de futebol há muito tempo na minha vida, então, mano, eu já vi esse vídeo milhares de vezes e eu não consigo parar de não ver. Eu queria ser você aí que tá na sua casa e não conhece o Romildo, porque eu queria ter a sensação de assistir esse vídeo pela primeira vez na minha vida. Lá em casa a gente se reveza. Eu lavo. E Fonseca. Qual que é o contexto mesmo, o pesão disso aqui? Tava dois a dois de jogo, e caso fosse gol do Tupi, o aparecido goianiense era te classificado da Série D. Uhum. E ele fez isso. E a partida acabou dois a dois, foi pra tribunal, obviamente o time perdeu. Sendo que isso foi em 2007. Em 2012 ele concorreu a deputado e ganhou por causa disso. Viu que eu me arrepio aqui, olha que coisa louca. Humilde é uma história de superação, é uma história incrível do futebol, porque ele deu uma sobrevida ao time dele na Série D, né? Mesmo que não tenha dado certo ali, ele ficou um tempo mais, foi pro tribunal, poderia correr o risco deles permanecerem na Série D. E aí lá frente, ele ainda me vira feriador. Ai, o Brasil é da hora demais, mano. Enviada de bola, pá, a bola sobra ali, não sei o que, olha lá. Mano, aí o time tá chegando no ataque, olha o Romildo ali do lado da trave. Olha lá. Puta que pariu! Mano, isso é muito legal, olha lá. O Romildo... E ele é uma sagrada parecida goianiense. E aí, mano, olha lá, o Tupi tá atacando, e ele já vai ficando meio de lado assim. Ele falou, mano, vai dar ruim essa porra. Ou seja, se o zagueiro já é f***, por antever o que um atacante vai fazer, sendo que eles tão disputando o mesmo desporto. Imagina o cara que é massagista. E ele anteviu a jogada de um atacante. Ou seja, que ele não tem nada a ver com isso. Ou seja, isso é desespero, isso é Brasil, isso é Série D, velho. Olha lá, presta atenção. Esqueçam o ataque do Tupi. Prestem atenção só no gol quando aparecer na imagem. Olha lá, a bola vai esbarrar. Tá o Romildo, ele já tá aqui, ó, do ladinho ali, ó. E ele vai, mano, ele ó... Sabe o que é pior? Ele salva a bola duas vezes, mano. Ou seja, ele tem um tempo de bola, e uma previsão da jogada que é algo incrível. E aí, o que acontece? Tinha um cara do Tupi aquecendo, e ele viu o Romildo e ele falou, mano, o filho da p*** ali pra evitar o nosso gol. E ele aí evita a segunda bola, e olha o que o maluco que tá aquecendo faz. Ele vai pra dentro pra tentar fazer o gol também, velho. P*** a p*** lá, ué. Ai, c***! Ou seja, mano, o maluco poderia ter evitado duas vezes, assim como evitou, e um maluco que tava aquecendo poderia entrar e fazer o gol. Ia virar uma zona essa p***. E aí, o que a gente ia falar no tribunal? Que se o maluco que fez o gol tava aquecendo, e o cara que evitou é o massagista. Essa história p*** é uma das melhores histórias da história do futebol mundial. Isso que eu nem consegui mostrar, é uma treta ainda. Porque assim, pra ele salvar, bom zagueiro que era, e deixou a maletinha dele ali no canto, né? Falou, não, vou deixar aqui porque eu não vou precisar dela. Suave. Aí, beleza, ele salvou a bola, as caras vai discutir com o árbitro, aí ele levanta, para, vai lá, pega a maletinha dele, como se nada, e vem aqui, mano, e o pau fechou. Agora, mano, o que que passou na cabeça dos jogadores do Tupi? E fala, mano, vamo matar esse cara. Os maluco... Os maluco dando voadora por cima da placa de publicidade. Olha isso, ó, porque o Romildo, mano, além do zagueiro, ele é 100 metros com barreira. E olha lá, porque ele escapa, p***, pariu. E ele dá um pique, ou seja, ele, mano, parece que ele planejou isso a semana inteira, que ele sabia o que fazer e para onde correr. Isso é maravilhoso, eu queria palmas para o Romildo. Porque o Romildo, p***, velho. Esse lance do Romildo muito me lembrou o Juiz Torto, velho, porque faz tempo que eu não me divertia tanto com a posição aqui do Fred mais 10. Só que o Romildo defende escolas técnicas em período integral para crianças em todas as cidades de Goiás com aulas de alimentação e tradição ao esporte. Tem a fonte do Romildo político. Olha só o Romildão, velho. Pô, Romildo, você é, mano, que maluco da hora você é, cara. Esse maluco que lhe dá uma caixa na cabeça é um repórter, né? Tá correndo atrás? Não, é só o que me faltava. É. Porque tá todo mundo errado. Tá de colete. Mano, isso é o maior absurdo, isso não acaba nunca. Porque o cara tá com colete de imprensa. Não, não pode ser. Não, não é, mano. É, mano. Não é. Nossa, velho. Juro que eu tenho vergonha de apresentar a primeira posição agora. Porque tinha que ser essa c****, velho. Toda vez é na segunda posição, velho.